Em local sinalizado com linha de divisão dupla contínua, o condutor, olha, tem aqui a via e essa via é sinalizada com linha, linha dupla contínua, que é aquelas duas linhas, né? Ficou certinho, né, cara? A minha coordenação aqui tá ótima, né? Imagina que isso aqui são as duas linhas, aquelas linhas amarelas que tem no centro da via. Vamos, bora lá então. O condutor pode o quê? Ele poderá aumentar a velocidade? Bom, essas linhas aqui não tem relação com aumentar ou deixar de aumentar a velocidade, não, nada a ver. Internativa A tá fora. Poderá transpor faixa de pedestre? Se aqui tivesse uma faixa de pedestre, o veículo que transita por aqui poderia transpor essa faixa de pedestre? Pode, não tem nenhuma relação a linha dupla contínua com a faixa de pedestre. Então, a que poderá transpor a faixa de pedestre? Pode. Mas qual que é a relação aqui da linha dupla contínua? Nenhuma, relação nenhuma. Achei estranho, ele pode transpor uma faixa de pedestre, mas não tem nenhuma relação aqui a faixa de pedestre com a linha dupla. Achei estranha essa alternativa. Alternativa C, não poderá ultrapassar? Sim, essa é a resposta. E essa tem relação direta com a dupla contínua. Se é dupla contínua, aliás, se tem uma única linha contínua aqui do lado do condutor, que é a primeira linha esquerda, ele já não pode ultrapassar. Sendo dupla, então, mais ainda. Então, entre B e C, eu com certeza eliminaria essa B e ficaria com a C. Poderá efetuar ultrapassagem? Não poderá. E aqui tem uma outra questão. Eu costumo ensinar nos meus cursos algumas técnicas para você não cair em armadilhas na prova. E também para você desenvolver uma capacidade maior aí de encontrar a resposta. E aqui tem uma dessas técnicas, que é a tal da alternativas confrontantes. Perceba que a letra C diz que você não poderá ultrapassar. Está aqui, olha. Não poderá ultrapassar. E na letra D diz que você poderá ultrapassar. Uma das duas tem que ser a resposta. Quando isso acontece, quando a questão tem alternativas confrontantes, você já pode eliminar as outras alternativas sem ler, porque a resposta, com certeza, será uma das duas. Nesse caso aqui, se a linha é contínua, não pode ultrapassar. A alternativa C é a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. A marcação de áreas de estacionamento associada à sinalização vertical que assinala ao condutor a proibição para estacionar é feita na cor... Olha, área de estacionamento, proibido estacionar. Qual que é a cor que vai ser utilizada? Amarela. Essa é a resposta. Não tem nem muito macete, não. Isso é estudar mesmo lá no curso, tanto na sua autoescola como no nosso curso online. Aqui embaixo tem o site, autoscolaonline.net. Digita aí, achou, vai lá em curso online e matricula o nosso curso. A gente ensina macetes para você não esquecer aqui algumas questões que venham cair em prova, no caso dessa daqui. Mas é lá no nosso curso. Aqui a gente está mostrando para você que a cor utilizada para proibir o estacionamento é na cor amarela. Se fosse para permitir, seria branca. O azul aqui é utilizado para o símbolo do deficiente e a cor verde nem existe na sinalização horizontal de trânsito. Essa aqui é a tal da absurda. Alternativa D aí. E a resposta pode marcar. A ordem do agente de trânsito representada pelo braço estendido verticalmente com a palma da mão para frente é? Bom, o agente de trânsito está com o braço vertical, quer dizer, para cima. Com a palma da mão para frente. O que ele está sinalizando? Ele está sinalizando a ordem de seguir. Se ele fizer isso aqui para você, é para você seguir? Absolutamente não, né? Seguir seria aqui, ó. Vai, pode seguir. Então, não é essa a resposta. Ordem de diminuição da velocidade? Não, vai diminuir a velocidade e coloca o braço na horizontal e faz movimento para cima e para baixo. Não é essa a resposta. Ordem de parada para todos os veículos? Sim, está indicando, ó. Pare aí, né? Então, pode ser essa a resposta. E a alternativa D. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida? Olha, que luz? Alternativa aqui, ó. A questão não falou nada de luz. Existe essa sinalização pelo agente. Ele pega ali uma lanterna e direciona para o veículo. Aquele veículo para o qual ele direcionou a luz deve parar. Mas não é o caso aqui. Aqui está falando de gesto. Gesto e não. Direcionamento da luz. Então, a alternativa D está fora. Ficamos aqui com a alternativa C. De acordo com sinais sonoros abaixo relacionados, marque a resposta que corresponda à determinação do agente em mandar seguir o veículo. Então, quer dizer, quando o agente quer mandar seguir, vai, pode seguir, ele usa qual sinal? Três silvos breves, um silvo longo, dois silvos breves ou um silvo breve? Bom, eu ensino no nosso curso alguns macetes. Vou ensinar para você aqui um desses macetes. Sempre que cair questão de sinalização sonora, você vai brincar de jogo da velha. Você vai fazer isso aqui, ó. Joguinho da velha. Todo mundo já brincou de joguinho da velha. Já sabe como é que é, não sabe? E vai colocar aqui na primeira coluna, ó. Um, dois, três. Não. Um, dois, um. Tá? Um, dois, um. E aqui no meio você vai colocar Big Brother Brasil. Não. Big Brother Londres. Nós somos chique, né? Big Brother Brasil, nada a ver. E aqui na frente você vai colocar SPD. Que SPD é, senhor Ronaldo? É de só pagar de novo. Só pagar de novo por quê? Porque se você não lembrar do macete e for reaprovado, é só pagar de novo e fazer a prova. Montou aqui o esqueminha, você já tem o macete, ó. Um silvo breve é pra você seguir. Siga. E é justamente isso que a questão tá pedindo, ó. Seguir. Um silvo breve. Cadê ele? Tá aqui embaixo, ó. Um silvo breve. Alternativa D. Já encontramos a resposta. Olha o dois silvos breves aqui. É pra você parar. E um silvo longo é pra você diminuir a marcha. Então, consequentemente, ó. Um silvo longo tá aqui, diminui a marcha. Vou até ligar ele aqui, ó. Dois silvos breves tá aqui. Um silvo breve tá aqui. E três silvos longos não existe mais. Teve um dia desse que um aluno brigou comigo aqui. Ah, você falou que não tem mais três silvos breves. Eu fui procurar na internet aqui. Achei que tem três silvos breves, sim. Cara, isso mudou em 2004. Até 2004 existiam seis tipos de silvos apitos. Hoje em dia só existem três. Os outros três foram excluídos, eliminados. E dentre eles está aí o três silvos breves. Existia também três silvos longos e um silvo longo e um breve. Isso não existe mais. Você tá estudando em site desatualizado. Cola com a gente aqui, que aqui é garantido. As linhas brancas transversais identificadas na imagem significam o quê? Nessa imagem aqui, linhas brancas transversais. Transversais é que fazem esse sentido, né? De atravessar. Nós temos aqui várias linhas. Elas começam longe uma da outra e depois vão ficando mais próximas. O que essas linhas querem dizer? Essa é a sinalização horizontal e elas querem dizer linhas de retenção. Não, as linhas de retenção são até parecidas. Mas você não vê uma sequência de linhas de retenção. É uma só que determina até onde o veículo pode seguir para imobilizar ali antes de entrar na área de interseção. Não é essa a resposta. Linhas de D a preferência? Não existe linha de D a preferência. Existe sinal de D a preferência, que é o triângulo pintado no pavimento. Mas linhas de D a preferência? Não. Linhas de estímulo à redução de velocidade? Essa é a resposta, tá? Essas linhas aqui, elas estimulam a redução de velocidade. Por quê? Imagine o efeito que isso faz. Você está transitando ali a 80 por hora e você começa a passar por essas linhas. Você passa por uma, depois você passa por outra, por outra. Num espaçamento aí de 20, 30 metros. Depois elas começam a ficar mais próximas. E no que elas vão ficando mais próximas, dá a sensação de que você está correndo mais, porque elas começam a passar mais rápido. E elas têm um alto relevozinho, que você sente o carro passando, faz assim, que barulhinho, de acordo que elas vão ficando mais próximas, dá a impressão de que você está correndo. E consequentemente, involuntariamente, o condutor reduz a velocidade. Isso é um truque, um macete da engenharia de tráfego, muito bem aplicado aliás, e que significa justamente isso, linhas de estímulo à redução de velocidade. A alternativa C aí é a resposta. Em acidente de trânsito, afastar os curiosos, desligar o motor dos veículos envolvidos e orientar para que não fumem no local, é uma ação do socorrista em caso de... Olha, afastar curiosos. É sempre bom, independentemente da circunstância. Desligar o motor, por que a preocupação ali do motor funcionando? Provocar fagulha, centelhamento, certamente. Desligar o motor dos veículos envolvidos. Orientar para que não fumem no local. Olha, de novo, voltado aí para a questão de fagulha, centelha. É óbvio que o cigarro não vai provocar centelha aí, mas fagulha, brasa, fogo, chama, calor. Isso aí, gente, está tudo relacionado aqui a risco de incêndio. Concordam comigo? A alternativa D aí pode marcar sem medo. Um motociclista sofreu acidente e encontra-se caído com o capacete na cabeça. O que fazer? Olha, uma das regras fundamentais, essenciais, regras sagradas para a prestação de primeiros socorros, é não remover ou retirar o capacete da cabeça de uma vítima de acidente em motocicletas. Não retirar. A está sufocando ele ali, abre a jugular, que é aquela correinha, ou então corta ela, mas retirar o capacete só em extremo caso. Tipo assim, precisa fazer uma reanimação, ou está sufocado, algum problema ali, aí tudo bem. Mas a regra geral diz que não retirar o capacete, isso é regra sagrada. Então está aí, se ele está com o capacete, o que fazer? Remover imediatamente o capacete? Olha, remover. Não. Então a alternativa A está fora. Remover o capacete de novo? Não remover. E aqui ainda tem uma casca de banana, né? Que é o Somente. Para quem estuda com a gente, conhece todas as cascas de banana que são colocadas em provas aí. São chamadas armadilhas. A gente ensina tudo isso nos nossos cursos. Está aqui embaixo o link, ó. www.autoscolaonline.net Link não, porque se você clicar aqui você não vai acessar. Aqui está o site. Você tem que digitar aqui, ó. autoscolaonline.net. Aí entrou no site? Vai lá em Cursos Online. Lá você se matricula e consegue fazer e aprender todos esses macetinhos. Então a alternativa B está fora. Alternativa C. Ajudá-lo a erguer-se do chão. Você vai colocar essa vítima em pé? Olha, se ela estiver consciente, estiver bem, ela por si só levanta. Ela não precisa nem de ajuda, confere. Aí é uma coisa. Mesmo assim, o que você vai orientá-la a fazer é permanecer deitada, aguardar o socorro chegar, evitar de querer ficar em pé, porque talvez nem ela própria tenha consciência de algum problema que ela tenha. Então a alternativa C está fora. Alternativa D. Sinalizar o local? Ótimo, problema nenhum. Chamar o resgate? Excelente. Verificar a respiração? Sim, é uma forma de controlar ali os sinais vitais. Verifique se está respirando ou não. Inclusive essa é uma informação a ser passada aí para o socorro especializado. Então a alternativa D, certinha, problema nenhum com ela. Substâncias infectantes são aquelas que contêm micro-organismos infecciosos. Infecciosos, infectantes. Tem relação, não tem? Certamente é essa a resposta. Alteram sua propriedade com o calor. Olha, se substâncias infectantes têm alteração de propriedade quando exposto ao calor, isso não é do meu conhecimento. Certamente alguém, algum profissional da área consiga responder isso. Mas é que dentro do que a gente estuda para a prestação de primeiros socorros, eu posso afirmar que não tem essa informação. Então a alternativa B está fora. C. Contém corrosivos? Não vejo nenhuma relação de corrosivo com infectante. Então a alternativa C está fora. Liberam gás carbônico? Se liberam, também não é do nosso contexto aqui dentro do estudo de primeiros socorros. Então a alternativa D está fora. Ficamos mesmo com a alternativa A, que tem uma relação direta e incontestável com a proposta da questão. O sinal semafórico ilustrado significa o quê? Ilustrado aqui, né? O que sinal semafórico é esse? Qual o significado dele? Direção livre, observem que só tem uma luzinha, que é essa setinha, mostrando para a direita, e essa setinha está verde. Se ela está verde, é livre. E se ela está apontando só em uma direção, é direção. Então tem tudo a ver. Mesmo para quem não decorou a sinalização, tem bastante relação direção livre com o que está sinalizado aqui. Direção controlada é algo bem próximo. Se fosse direção controlada, não seria apenas uma luzinha, seriam três. Uma verde, uma amarela e uma vermelha, colocadas dessa forma. Aí seria direção controlada, mas não é o caso aqui. Controle ou faixa reversível? Aí seriam duas. Setinha e xizinho dessa forma. Setinha verde, xizinho vermelho. Então não é essa também a resposta. Sentido obrigatório para todos os veículos? Não. Isso aqui não tem finalidade de imposição. Quem tem a finalidade de impor são as placas, a sinalização de regulamentação. E aqui não é o caso. Então não está te obrigando a seguir naquela direção. Apenas está indicando que aquela direção está livre. Então a alternativa D está fora. Ficamos aqui com a alternativa A. Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? Se perguntar isso para qualquer pessoa, de cara ele vai responder o pedestre. Tudo bem, a gente até tem uma tendência a responder o pedestre, porque entre o pedestre e o condutor, nem diria condutor, mas veículo, né? A gente tende a responder sim o pedestre, que é a parte mais fraca ali. Mas é bom tomar cuidado com esse tipo de pergunta, porque costuma ser a maldade colocada aí na prova, tá? Vamos lá. No trânsito, aqui diz trânsito. Não falou se é no passeio, na calçada ou na pista de rolamento. E aqui diz prioridade, que é outro cuidado que a gente tem que tomar. Prioridade e preferência são termos e circunstâncias diferentes. Mas tudo bem, lá no capítulo 4, se eu não me engano, do código, onde fala do trânsito de pedestres, logo em suas primeiras linhas, diz que o pedestre nas vias urbanas, ele tem nas áreas urbanas, ele tem prioridade sobre os veículos até na pista de rolamento, quando não houver local apropriado para ele. Aqui a questão não foi específica, não tratou ali dos detalhes que a gente precisava. Mas estou só dizendo, mostrando para você, que até mesmo na pista de rolamento, o pedestre vai ter prioridade sobre o veículo, a depender da circunstância. Mas vamos analisar as questões, as alternativas aí. O pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo. Olha, que ele é mais fraco frente ao veículo, tudo bem. Mas não dá assim para afirmar que na legislação, na regra, existe essa justificativa, que aí ele é mais fraco, então, entendeu? Tudo bem, vamos lá. Letra A faz algum sentido. O condutor, pois está no comando do veículo. Absolutamente não, não concordo com o condutor, nem com a justificativa. A alternativa C diz que é o pedestre, se o mesmo for idoso. Olha, que o idoso tem preferência no trânsito ali, isso é fato. Mas não é só o idoso, tem outros, tem crianças, deficientes, gestantes, e por aí vai. Essa alternativa C ficou muito incompleta, muito contestável. Como pessoas e cidadãos, ambos têm direitos iguais. Ambos têm direitos, tudo bem. Mas iguais? Iguais eu não concordo. Pedestre e veículos aí. Aqui ainda está falando condutor, né? Na questão falou condutor, na alternativa A já mudou para veículo. Aqui já falou de cidadãos de novo, então já está colocando condutor outra vez. Bastante confusa a questãozinha. Mas não concordo aqui com a alternativa D, está fora. Sobrou então para a gente mesmo a alternativa A.